Chegou o grande dia, finalíssima da UEFA Champions League! Quer saber quem leva? Não sai daí! Esse é o tal do futebol! Que dia! Final da UEFA Champions League ao vivo pra você ligado na EA Sports! Eu, Guga Vilani, tenho a honra, o prazer de apresentar o grande amigo, ótimo comentarista Caio Ribeiro. Juntos vamos tabelar pra não deixar escapar nada do nosso microfone, nada da nossa lente. Sobre-emoção num dia tão importante quanto hoje! É o Real Madrid! E Manchester United! A final da UEFA Champions League chegou, e aquele momento pelo qual todos estavam aguardando, finalmente tá... Que chance! Por um tempo de reação ele defende, faz milagre cara a cara, cara! A bola já tava em cima, mas ele fechou muito bem o ano. Bateu! Vai fazer! Que defesa fantástica! Valverde! Rodrigo tem a bola! De muito longe! Bola fácil para o voleiro! Hoje! Todo mundo tá de olho no Belly, vem se destacando Caio! O Vilani vai ter que ter marcação especial nele. É um cara oportunista e tá cansado de fazer gol! Tanto que é o artilheiro do clube! Federico Valverde A bola sai pela linha de fundo É só tiro de meta Bellingham Bellingham, linda enfiada Teve desvio, vai pela linha de fundo, é escanteio Joga limpo, joga segue, afasta dali Bellingham, olho nele Chega bem na área, faz a interceptação Recebe Diogo Dalloa Lindelof Toque para Lisandro Martínez Foi para o Marshall Rodrigo Recuperaram a bola Vai caindo do campo, Manchester United Correu risco, carrinho na área, perigoso Rodrigo Desce pela ponta, tem espaço para jogar E fez outra Propeiro Daqui Os parents O PS Vamos lá. Vamos lá. Antony Martial. Gabavinga, carrega, vai chegando ao terço final do campo. Tentou para o gol. Pega bem, goleiro e salva. Bateu o escanteio. Rebate o goleiro, tem sobra. Vão, dá para longe o escanteio. Todo mundo lá atrás, defendendo, esperando a chance do contra-ataque. Martínez. Bola para o Westporn. Marcos Westporn. Para no goleiro, olha só o rebote. Perdeu. Tava na cor. Tava na maquete. É só tiro de merda. Federico Valverde. Foi falta o árbitro viu, mas deu vantagem. Segue com o Madrid. Rodrigo. Rosselló. Rosselló. Lá vem o Real Madrid no ataque. Todo mundo na boca do gol. Atenção. Arrepia a bola de soco, goleirão. Dividida na bola. Sem problemas para o goleiro. Rashporn. Zilalou. Entrega a bola de graça. Abriram o espaço. O Manchester United pode avançar pela beira do campo. Olha que eu vi a potencial no ataque. A defesa recupera. Se levantar a cabeça tem opção. Para fazer e desempatar. Viralização tranquila para o goleiro. Manchester United retoma a bola. Na área viaja para o Bellingham. Para fora. Pegou de primeira de goleiro. Sem direção. Essa acabou saindo muito longe. Mas um goleiro pegar uma bola dessa é muito difícil. Olha no árbitro. Cartão amarelo para ele. Foi bem o árbitro. Acertou na torre do cartão. Camavinga perde a posse. Rodrigo. Rodrigo. Ignorou a marcação. Corta o cruzamento. Manda para longe. Boa presença no campo de defesa. Sobra campo para jogar. Dá para puxar o contra-ataque. Muda a posse de bola. Recebe Diogo Dallor. Bola para o Westmore. Toma a bola no campo de defesa. O Real Madrid tem espaço para jogar na beira do campo. Atenção. Bola cruzada. Tem gente. Di Lowe. Segunda batida. Pé na defesa. A bola de ingresso. Vilone. Que aula de futebol ofensivo. A gente está vendo nesse jogo. Olha os números aí. Tem muitas chances sendo criadas dos dois lados. Logo, logo alguém vai desempatar o jogo. Desce para o ataque. Foi falta. Essa chegou no combate. Ele já tem amarelo. E a carta do vermelho. Complica tudo. Exatamente. Agora vão ter que se desdobrar em campo para segurar esse empate. Vai ter alteração no Manchester United. Vai ter alteração no Manchester United. Do meio da rua. Pega a falta o goleiro. Sem dificuldade a bola dele. Bobe ou eles retomam? Bruno Fernandes. Dá para acelerar. Armar o contra-ataque. Atenção. Perde a bola. Perde a chance do contra-ataque. Que lance. É para fazer. Gol. Foi dado o primeiro passo na decisão. Dá um a zero, Caio. Ainda pode acontecer muita coisa nesse jogo. Mas o gol joga toda a pressão para o outro lado. A repetição do gol. Mano a mano. O oportunista Caio. Teve tranquilidade. Mostrou frieza nesse gol. Não era lance para perder mesmo. Um a zero. Vai recomeçar o jogo. Um a zero. Um a zero. Poderia levar perigo. O duro que a bola é muito redonda. Manja. Camavinga. Puxa o ataque. Tem apoio. Ai, 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 ai. Tiro de meta. Estava desbarcado. Sozinho. Que lambão. Ele carrega bem para o ataque. Pega a mano com o goleiro. Para fazer. Perdeu. Pega a chance de ampliar Caio. Oportunidade clara de gol. Filhane. A vitória é magra. Pode fazer falta depois. Garbajal. Rodrigo tem a posse. Bola alçada. Bumiolo. Quero ver. Bela roubada. Recupera no ataque. Acelera. Ninguém para. Rodrigo. Se tem campo, ele carrega. Atenção. Cruzamento. Brabo Vulga. Boa defesa do goleiro. Tem que saltar. Pode pintar o empate do Real Madrid. Chance para levantar na área. Escanteio. Lá vem o escanteio na área. Gol. Para empatar a decisão, Caio. Tudo igual no cartaz de novo, Filhane. Vamos ver quem tem mais iniciativa para buscar esse título. Olha só na tela para a gente rever. Cobrança de corda, direto para a área. E foi muito bem na hora de finalizar. Que bela batida. O técnico vibra muito ali na lateral. Com esse gol de empate, o jogo é outro. Vulga. Árbitro. O árbitro encerra a primeira etapa. Vulga. Toca na bola o Manchester United. Começa o segundo tempo. Bateu a marcação. Para desempatar a tensão. E o United retoma a bola. Joga no Westport. Westport na habilidade. Já passou. Desviou. Saiu. Escanteio. Seca a pressão. Olha o gol de novo na tela da EA Sports. Bruno Fernandes bem escanteio. A queima roupa. Defendeu o goleiro. Caio. Foi um gigante no lance. Fez um milagre para garantir o placar. Foi um milagre para garantir o placar. Pode sair o contra-ataque. Eu quero ver. Defesa desarrubada. Quero ver. Tem contra-golpe. Defendeu. O goleiro mostra serviço. Tiro de canto para o Real Madrid. Tentando passar a frente do placar. Bateu o escanteio. Deu combate numa boa. Sai com a bola. Tio Ameni. E dedou para o gol. Não entra. Boa defesa. Pega o goleiro. Pega o gol. E desta vez fica com ela. O Real Madrid recupera a posse da bola. Rodrigo tem a bola. Deixa a marcação para trás. Bola alçada para quem? Aí não. Tem goleiro. Tem goleiro. Fácil defesa. Valverde com ela. O Friçol dá o recado. Dá para bater. gol. Isso é a Champions League. Caio Ribeiro. A um passo. Esse gol dá chance do título para ele. Pode até ser o gol do título. Mas aí está bem. O jogo. A gente já viu o time se recuperando de situações bem piores em finais de Champions League. Goleiro! Saída de bola do gol do Chester United. O gol do Butchester 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 United. El-Respot. Recebe Diogo Dallor O Manchester United perde a posse da bola Passe errado Rashford Recebe Diogo Dallor Falhou Perdeu a posse da bola O árbitro marca Falta para o Real Madrid Valverde Bola interceptada A jogada parecia boa O relógio marca São 15 minutos já passados da segunda etapa Rashford Chega bem Desarme limpo na área Sobra campo para jogar Dá para puxar o ponto ataque Agora com o Bellingham Na cara do gol Defende o goleiro Cobra, atenção na área Afasta o escanteio Manda para longe A bola era boa O Ambi saca Bruno Fernandes com a posse Correla Antony Falta Quero ver a cor do cartão Não tinha mais ninguém Na defesa Está expulso O árbitro mostra pulso firme Ele era o último homem da defesa E foi para matar uma jogada Com perigo claro de gol Bate a falta Bate a falta na tonalha O ataque marca Saída de bola Possa de bola Do Manchester United Que bola para empatar Gool Empatada a decisão da Copa Eles correram atrás do prejuízo E buscaram o empate Vamos ver como as equipes reagem agora Dois a dois Que jogo Casemiro Bruno Fernandes Manda para a área Bruno Fernandes Se estica o valeiro E faz a defesa Complementação no banco de reserva Substituição Bruno Fernandes Manda para a área Isola De lá na batida do pescanteio Vai descendo Vem o contra-ataque Bruno Fernandes Bruno Fernandes Olha o cruzamento para trás Pega o goleiro Toma a bola do ataque Defendeu Vai mostrando o serviço goleiro Ele desce para o ataque Ele desce para o ataque Na moral O cruzamento Vem de graça A defesa sai jogando Numa boa Casemiro Casemiro Bruno Fernandes Com a posse Retoma a posse de bola Rodrigo Rodrigo tem a bola Vai daí A galera Que é o chute Perdeu Impedindo o gol Substituição Real Madrid Recorre ao banco Atenção Cobrou Joga na área Escanteio Cobrado Direto nas mãos Do goleiro Chegamos A marca De 30 Do segundo tempo Desce com opção Para o passe Foi bem Bloqueou o cruzamento Vem com o Madrid Com a posse de bola Recuperada A chance é boa Será que agora? Gol Eles passam a frente No placar Da grande Decisão Da UEFA Champions League Gol importantíssimo E não vai sair parado Deve vir o ambiente Para tentar o empate Por aí Vai recomeçar Tem bola para rolar Que grande Fim de jogo Conseguiram ficar A frente No placar Na veta final Escapou Deixou a marcação Sem baile em mãe Valeu o esforço Evitou uma saída E a bola muda De lado O tempo não para Renta final de jogo Tic-tac Tic-tac Vai rapidinho Vamos E a bola lá dentro Caiu que defesa Eu também amigo Eu vi essa bola lá dentro Defesa para evitar O gol de empate Defendeu O goleiro mostra serviço Que chance Desviou o salvador Ele carrega bem Para o ataque Descendo Para encaixar o contra-ataque Quem sabe Desce pela ponta Tem espaço para jogar Bola alçada Para quem A marcada falta Para o Real Madrid Placa levantada O Manchester United muda Malverde Recebe Bellingham Com espaço Desce a ladeira E o goleiro não afasta Dá um soco na cara dela Terá um escanteio Era tudo que eles queriam A frente Só para fazer o tempo passar Tem a batida Tem a batida do escanteio na área Tava ligado Para afastar o escanteio Ele trava a finalização Tem espaço Para encaixar o contra-golpe Atenção Rodrigo Manta direto para fora Para livre na defesa E foi um lance bonito Vilani Arriscou de vôlei E pegou bem Pena que ela acabou saindo Recuperam a posse Rodrigo tem a bola Bonaná Casemiro Ele protege Vai levando Teremos quatro minutos Ainda por jogar Deu boa Bola 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 Alçada na área Pelo alto Alivia a defesa Afasta dali A torcida pede Dá para bater Não vale o gol Subiu a bandeira Impedimento Vilani na hora Eu até tive dúvida Mas acho que a arbitragem acertou Foi bem no lance Elian Olho nele Levantou o gol a visão do jogo Penalidade máxima para o Real Madrid Se fizer liquida, quero ver Gol Olha o replay, o goleiro escolheu o lado, mergulhou E aí ele só teve o trabalho de bater no meio do gol Acabou Final da UEFA Champions League Temos o gol de Andal Alcacarro A sensação que passa pelo jogador de uma hora dessa é indescritível É um momento de felicidade, de satisfação com o próprio trabalho Só dá para imaginar a alegria desses atletas agora, Vilani Foi uma grande final para valorizar ainda mais o grande jogo Muita festa Toda a rapaziada em direção ao pódio Exatamente ninguém quer ficar fora da foto não E comemorar no pódio é sempre muito legal, Vilani Ainda mais quando é um título continental desse tamanho Tem que aproveitar cada segundo Agora sim Alá Madrid O goleiro Madrid é campeão da Europa É campeão da UEFA Champions League Chuva de papel picado A torcida vem junto, que festa A torcida vai à loucura com a rapaziada Levando a taça para eles Que imagem, Caio Que imagem Eles lutaram juntos para conseguir esse título da UEFA Champions League Vilani é uma conquista histórica E a torcida tem uma parcela enorme nesse título E os campeões da UEFA Champions League Agora a foto oficial do campeonato O momento para sempre Cabrinha no clique, galera Essa foto vai para todas as redes sociais Não, 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 não